É que desde pivete nós saem sem chaf O niga não olha pra minha poteca O niga cê sabe que nós infartar Sem o sonho desse seu pular O niga os meus manos não rodam a poteca O niga 1.4 no bolso da fé O niga olha toda essa bebida Esse niga quero cash cê de poupa Quero o pão É que desde pude um pouco Pichu bat na mão De pache feito pache malano Malano Esse é um whisky do pão Essa bêm do pão Tem muito reads a charota Biche Rockstar pache malano E ela desce no pico, sobe te roubando no briso Você deve aqui no meu riso, ela sabe não garantir Vou gostar do que a minha camisa, grava e bate-bate a loupeira Meu recorde é chato e rendido, todo top é louco É louco, é louco, é louco, eu tô jogando meu corpo Ela mete água no meu corpo, sentiu o volume Que cê tá do cão, abre o teto que ela quer ver o céu Eu sei, eu mando adeus, me chamo adeus Mólo tá com a morfata, rapina no céu Olha pra mim, sabe que eu sou cruel No beat do brilho ela solta o mel Seu bebê é a lã-lã-lidrola Sabe meu corpo, sabe onde eu moro Sabe de tudo que eu for, do que eu faço Espeta meu, sempre diz, eu tô de louco Você não tem o pico, eu falo com o boleto de leão E ela desce no pico Sabe chapando na bris Mas a deve que não me avisa Ela só filha e diz, eu estou na mão Contando comigo Digo que eu me bate a louqueira Na rica, hoje eu tô te rendido Eu já tô primeiro, meu grito Eu te rendido